Não se arranca de um povo forte, a capacidade de acreditar Leste, Oeste, Sul e Norte, floresce o desejo de mudar Acorda Brasil, acorda sem medo, sem amarras, sem segredos Acorda Brasil, com João Amoedo É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo Não conseguirão calar a voz da sinceridade Que aos poucos chegará no campo e na cidade É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo Meu presidente é 30, é João Amoedo